O presidente do Irã, Mahmoud Armani Nejad, falou à nação e também rejeitou a intervenção estrangeira na região. Os inimigos da humanidade e as potências arrogantes acumularam com seus aliados todo o poder e estão tratando de desviar estes levantamentos democráticos e os movimentos na região para seus próprios interesses, mas não serão capazes de conseguir.